Oi pessoal, Genki! Aqui é a Vivian do canal Vivianlui, sejam bem-vindos! Hoje vamos para a parte 2 do Vivianse Responde 6. A Juliana-chan queria conhecer mais sobre os dubladores japoneses. No vídeo anterior eu dei a lista dos 10 dubladores japoneses que estão bombando no Japão. E hoje é a vez da lista das top 10 dubladoras japonesas. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal e ative o sininho caso você curta esse tipo de conteúdo. Pois é um prazer imenso em tê-lo aqui conosco. Preparados então para descobrirem quem são as 10 dubladoras japonesas mais populares do momento? Roda aí! No Oscar de Dubladores do Japão, Reio Hours, a dubladora que conquistou o prêmio de melhor dubladora de personagem principal foi a Sanpei Yukon. Já os prêmios de melhores dubladoras de personagem coadjuvante foram para a Serizawa Yu, Dooyama-nau. O prêmio de dubladoras novatas foi para... Bom, mas vamos começar a lista pois ela é bem longa. O rank é do site Matomiri e é que é baseado na média de 8 ranks da internet. Em décimo lugar ficou a dubladora. Tomatsu Haruka, que trabalha como dubladora desde 2007. Além de dubladora, ela também é cantora. Ela é conhecida por fazer a voz de Asuna de Soraya Online, Anjo Naruko de Anohimita Hala no Namai Onoku Tachiwama da Shiranai, Keieta de Yokai Watch, Kariore na Jiri Life, Lala Satalinde Viliyuki de Toraburo, entre muitos outros. Em nono lugar ficou a dubladora. A Mamiya Sora, que trabalha como dubladora desde 2014. Ela também é cantora. A Mamiya Sora é conhecida por fazer a voz de Elisabeth, de Nanatsu no Taizai, Kirishima Touka de Tokyo Ghoul, Fujimiya Kaori de Shukam Friends, Akwari Konosubarashi Sekai Nishikofuo, Nito Onatsuki de Kokoruga Sakebita Gatero, tá? E etc. Bom pessoal, em oitavo lugar ficou a dubladora. Yuki Aoi, que trabalha como dubladora desde 2003. Além de dubladora, ela também é cantora e atriz. Ela é conhecida por fazer a voz de Yano, de Nanatsu no Taizai, Yuki de Sword Art Online 2, Kaname Madoka de Mahou Shoujo Madoka Magika, Hinazuki Kaio de Boku Dake Gainai Machi, Nishimiya Yuzuru de Koino Katachi, etc. Em sétimo lugar ficou a dubladora. Kugimi Aria, que trabalha como dubladora desde 1998. Além de dubladora, ela também é cantora. Ela é conhecida por fazer a voz de Alphonse Ulrich, de Fullmetal Alchemist, Aissaka Taiga de Toradorá, Shana de Shakugano no Shana, Kagura de Gintama, Luis de Zero no Tsukai Ma, e entre outros. Em sexto lugar ficou a dubladora. Minase Inori, que trabalha como dubladora desde 2010. Além de dubladora, ela também é atriz e cantora. Ela é conhecida por ser a voz de Remo, de Rizero Kara Hajimeiro Isekai Seikatsu, Chino de Gouchoumon ao Sagi Desuka, Takeya Yuki de Gakou Gura Shi, Naro Seijun de Kokoro Ga Sakebita Gateru Da, Takano Chizuru de Tsuretsure Children, etc. Em quinto lugar ficou a dubladora. Sakura Ayane, que trabalha como dubladora desde 2010. Além de dubladora, ela também trabalha como narradora. Ela é conhecida por fazer a voz de Uraraka Ocha Kojiboku Hiro Akademiya, Kokoa de Gouchoumon ao Sagi Desuka, Tomori Nao de Charlotte, Mary Nightmare de Yume Kui Mary, Koshigaya Natsumi de Nono Miari, entre muitos outros. Em quarto lugar ficou a dubladora. Kaya no Ai, que é dubladora desde 2010. Ela é conhecida pela voz de Honda Meiko de Anohimita Hana no Namai ou Gokutachi Yamada Shiranai, Shiro de No Game No Life, Ibaranayaka de Jouka, Aizanagi de Shigatsuki Minosso, Kawamoto Akari de Sangatsu Lion, entre muitos outros personagens. Em terceiro lugar ficou a dubladora. Sawashiro Miyuki, que trabalha como dubladora desde 1999. Ela também é atriz e narradora. Sawashiro Miyuki é conhecida por ser a voz de Inefu de Koji Lupa Sansei, Shinon de Sworar Online 2, Celtisturluson de Durarara, Bishamon de Noragami, Kurapuka de Hunter x Hunter, entre muitos outros personagens. Em segundo lugar ficou a dubladora. Hayami Saori, que é dubladora desde 2007. Ela também é cantora. Ela é conhecida por ser a voz de Tsurumi Chiriko de Anohimita Hana no Namai ou Gokutachi Yamada Shiranai, Aragaki Ayase de Ore no Imoto Gakuna ni Kawaii Wage Ganai, Shirayuki de Akagami no Shirayuki Hime, Hana Mikoto Hajima Hotsuka e Precure, Jabami Yume Koji Kakegurui etc. Em primeiríssimo lugar ficou a dubladora. Hanazawa Kanai, que trabalha como dubladora desde 2003. Ela também é cantora, atriz e narradora. Hanazawa Kanai é conhecida por ser a voz de Hanazawa Kanai no Nadeiraku Saki de Misekoi, Takasaki Misaki de Ko Ito Uso, Kuroneko de Ore no Imoto Gakuna ni Kawaii Wage Ganai, Dengoku Nadeko de Bakemonogatari, Takamiya Naho de Orange e muitos outros personagens. Bom pessoal, esse foi o top 10 das dubladoras japonesas que estão bombando no Japão no momento. Das dubladoras que não foram citadas na lista, gostam muito do trabalho da Takashi Junko, que faz a voz do Uzumaki Naruto de Naruto e o primeiro Gon de Hunter x Hunter. Gosto também da Nuzalama Sako, que faz a voz de Son Goku, Gonhano, Teni e muitos outros personagens de Dragon Ball, Taro de Gegege no Kitaro. E outra dubladora que eu curto muito mesmo é a Fakiromi, que faz a voz do Edward Elric de Fullmetal Alchemist, da Hanji Zoe de Yataku Titan e é claro, né, da Ozaki Nanai de Naná. Ela é simplesmente maravilhosa. Mas e você? Você tem alguma dubladora japonesa favorita? Ela estava no top 10 ou não? Me conte aqui nos comentários o nome dela pra gente saber. Caso você também tenha alguma pergunta, né, ou queira saber algo sobre o Japão, como a Juliana já fez, deixa aqui nos comentários a sua pergunta que vai ser um prazer em poder te responder. O vídeo de hoje então fica por aqui. Caso tenha gostado do vídeo, por favor, né, ajude esse canal deixando seu like e compartilhando o vídeo com o pessoal que curte o Japão e sua cultura. Conto com o seu apoio para que essa nossa turma cresça, ok? Muito obrigada então por ter assistido e conto com a sua presença no próximo vídeo, beleza? Beijo enorme e bota né! Tchau! 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 Tchau!